Já se passaram 20 horas. Já devem estar chegando. Já devem estar chegando. Lennox Lewis, inglês de 32 anos, que tem 32 lutas, 31 vitórias. E uma derrota é o campeão. Ele coloca o cinturão em jogo contra o polonês Andrew Golota, de 29 anos. Golota tem 28 vitórias como profissional e duas derrotas. É um lutador polêmico, aquele que em duas oportunidades aplicou golpes baixos contra Rydke Bauer e foi desclassificado. Golota, pela primeira vez, luta por um cinturão mundial. Promete que está com a cabeça no lugar e que vai fazer frente para o Lennox Lewis, que vai levar para a Polônia o título mundial dos pesados. Golota disse, a Polônia já tem um papa e vai ter um campeão mundial dos pesos pesados. Lennox Lewis, defendendo o seu cinturão contra Andrew Golota. A luta que a gente acompanha logo depois de Supercine. Quem tem Globo, tem tudo. Bom dia, Zé. Bom dia. Globo Ciência, né? É, sim. Parece que a mostarda tem pedido bastante, né, seu Pedro? Ah, é verdade. Nem poderia ser diferente. É uma revista útil para todos. Sempre tem reportagens, curiosidades. Uma beleza de revista. É, e essa edição está arrasadora, viu, seu Pedro? Olha aí, os milagres da cirurgia plástica. Uma solução para cada caso. Será que tem fuleu? Ô, Pedro, você sabe como chama o peixe que pôs do alto de um prédio? Ô, seu Deus, a mesma piada. Ah, tu! Não, errou. É o peixe voador. E pode. Boa tarde. Eu queria a revista Globo Rural, que está em uma matéria sobre o Pantanal. Tem, sim. Essa daqui, ó. Edição de aniversário. É isso mesmo. A situação no Pantanal é grave, sabia? Não vai melhorar. Obrigado. Nada, obrigado, senhor. Oi, Marina, tudo bem? Pedro, tudo bem? Tudo legal. Olha, vou levar as três. Tá bom. Ah, revista Crescer. Já está cuidando da saúde e educação do neném bem antes de ele nascer. E do meu parto também. Quanto que é? 15 e 80, Marina. Está aqui, ó. Obrigado. Obrigada a você. Tchau. Boa tarde. Revista Globo Ciência, por favor. Ah, tá, não. Está resolvido o nosso trabalho de faculdade. Alça tecnologia na mão. Obrigada. Tchau. Tchau. Apareça você também. A banca é sua. Metalatex é a melhor tinta acrílica do mercado. Se você achar impossível encontrar outra tinta com a mesma qualidade, que deu o mesmo acabamento perfeito, com melhor rendimento, a mesma durabilidade, você encontrou tinta acrílica Metalatex. Agora em novo design e mais moderno. Metalatex acrílico. Qualidade superior. Charlie Williams. Domingo no Globo. Nas bancas, mais um pôster e uma fita de vídeo da coleção O Globo no Cinema. Você compra o Globo, paga mais três reais e noventa e leva O Piano. Filme ganhador de três Oscars e duas palmas de ouro em cana. No caderno especial a cores, um serviço completo sobre a missa do Papa João Paulo II no Parque do Flamengo. Como chegar, onde estacionar, as letras das músicas e um guia para você poder acompanhar a cerimônia. Pesquisadores mostram a importância dos quatro primeiros anos de vida para a formação intelectual da criança. As novas aventuras da turma do Catete Planeta e o mistério sobre a identidade do Candeirudo de Aindomada. As histórias da lenta agonia dos hospitais universitários em todo o país. Um levantamento das oportunidades e dos financiamentos para negócios na região dos lagos. E ainda nas bancas, o primeiro fascículo de help matemática. Que você vai encontrar no Globo todo domingo e toda segunda-feira. Domingo, no Globo. O que você está fazendo com todo esse dinheiro? A gente queria ver uma mulher nua. Este festinha levou para casa uma mulher que é pura encrenca. Vamos combinar. Nada de fumar, nem palavrão. E não tire suas roupas por dinheiro. Agora quer bancar um cupido para cima de seu solitário pai. Nunca misture negócios com prazer. Não estou falando de prazer. Estou falando de se casar com meu pai. Melvin Griffith e Ed Harris em As Aparências Enganam. Seu-me inédito nesta segunda em Tela Quente. Quem tem Globo, tem tudo. Seu-me inédito nesta segunda em Tela Quente. 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 A CIDADE NO BRASIL